Olha, essa é uma boa dica pra você, hein? Que tal reunir algumas amigas, conhecer o Static Line e aproveitar a promoção que eles têm, que é fantástica, gente? Com certeza, desculpa, não tem. Preço, uma parcela de R$ 59,00, você faz uma série de tratamentos, você faz também toda a parte de aparelhagem e ainda 8 modalidades de ginástica. São 40 dias de ginástica, mais aparelhagem e 10 sessões de tratamento para combate de gordura localizada, celulite, flacidez, bronze também, pra você ficar com aquela cor bonita também no inverno. E o que é legal, essa parte de estética feminina é independente, quer dizer, você deita, relaxa, vão trabalhar aqueles pontinhos que te incomodam na barriga, no bumbum, no culote, tem a massagem que é gostosa, super relaxante, eles têm drenagem linfática, o Pressel, que é um equipamento que combate gordura localizada e também flacidez. Gente, não dá pra perder. É só chegar aqui que eu tenho certeza, você não vai sair mais, vai se sentir muito melhor, vai se sentir muito mais disposta. Isso é muito bom pra gente, né? Pra quem trabalha, precisa realmente fazer um exercício, praticar e com firmeza. E aqui você tem até uma equipe de médicos, nutricionistas, avaliadores, e que vão te acompanhar nessa hora. Inclusive, nutricionista vai te dar todas as dicas de uma alimentação balanceada pra você fazer todo o acompanhamento. Então, venha pra cá por uma parcela de 59. Veja bem, hein? Uma parcela de 59, você faz 40 dias de ginástica com 8 modalidades, faz toda a parte de aparelhagem e ainda mais 10 sessões de tratamento. Então, é pra correr mesmo, você pode ligar já pro 530-8230, se inscrever e ainda tem a bolsa pra todas as mensalistas que fizerem parte do grupo do Estetic Line. É um incentivo, não é não? Não tem desculpa, uma parcela de 59 pra você fazer um montão de coisas. Então, venha pra cá rapidinho. 530-8230 é o telefone pra você se inscrever agora. Não perca mais tempo e venha se sentir muito melhor como todo esse pessoal que faz sempre aqui o Estetic Line. Tenho certeza que você não vai perder dessa vez.